Fala galera, tudo bem? Passando aqui para dizer que sete horas hoje tem uma live minha falando do jogo de ontem. Falando mais, menos como torcedor e mais analista do que foi o jogo. Foi um jogo difícil e foi decidido nos detalhes. Os detalhes esses, esse que chama-se Germancano. Mas vamos falar mais tecnicamente. Ontem foi falado muito com o coração. Hoje nós vamos falar um pouco mais com a razão, de como é que a gente viu o jogo. Será que foi tão fácil assim? Será que não foi? Se a gente não tivesse aquele Germancano sapecando aquela bola de primeira naquele cruzamento. Se a gente não tivesse o Fábio paredão lá atrás. Então assim, vamos fazer essas análises e tal. Uma outra coisa, logo depois das lives das 19 horas, às 20h30, nós vamos ter uma live com o Christian Baeta. Essa sim, essa outra live vai ser uma live geral. A gente vai falar sobre os clubes em geral, sobre campeonatos e tal, sobre como é que está e tal. Aí já é uma live mais abrangente falando de futebol. Então não se esqueça, 19 horas live falando só sobre Fluminense e Vasco. Fechou? Uma hora só de duração. Às 20h, até às 20h e pouca. Fechou essa live? Entra a live com o Christian Baeta do Resenha de Primeira. Marcelo Pimentel comentando sobre a arbitragem e tal, parará, pá, pá, pá. Então são duas lives, uma festa, depois entra a outra. Fiquem ligados, tá bom? Shot na área, Marcelo Joran. Depois, tudo linkado com resenha de primeira. É isso, galera. Tamo junto! Saudações tricolores. Essa blusa é bonita, hein? Essa é das antigas. Abraço, valeu! Tchau! Tchau!